Notícia da noite, mesmo armado e atirando, um ladrão não conseguiu tomar a moto de um entregador que reagiu com pedradas a tentativa de assalto. Foi no bairro Ressaca, em Contagem. A repórter Virginia Nalon esteve lá e conta como é que essa história terminou. E cheio de moletom preto e capuz parado na porta da pizzaria, chegou ao local sozinho e pediu um lanche. Enquanto aguardava o pedido, aproveitou para roubar a moto do funcionário. Ele chegou, pediu o lanche e ficou meio assustado na porta, porque estava passando muito carro. Foi na hora que ele anunciou eu querendo a chave da moto. A chave estava no meu pescoço, aí ele veio tentar pegar, eu falei que ia entregar. Aí foi, tipo, eu rebentei a correntinha dela e joguei para dentro da loja para ele buscar e eu sair da loja correndo. A vítima sai da pizzaria e vai para a rua ao lado. O suspeito, então, monta no veículo, dá a partida e assim que tenta sair, é surpreendido pela vítima, que reage. Ele entra na frente do veículo para tentar impedir a fuga. A moto cai no chão e o ladrão saca uma arma, atira uma vez. O motoboy corre e se esconde. O criminoso levanta a moto e tenta fugir de novo e é impedido pela vítima que arremessa pedras contra ele. O bandido deixa a arma cair, tenta atirar, mas a bala não sai. Outra pedra é lançada e quase atinge um carro que passa na hora. O motoboy fica na porta da pizzaria e parece discutir com o ladrão. Ao perceber que o homem guarda a arma, ele parte para cima do criminoso, que sai atrás dele. Sem sucesso, o homem volta e tenta levar a moto pela última vez, mas acaba desistindo do roubo. Ele deu um tiro para tentar sair de perto, alguma coisa, mas eu continuei para tentar segurar ele. O ladrão vai embora apressado e um funcionário do comércio ajuda o motoboy a tirar a moto do local. Com diversas quedas, o tanque arranhou e teve mais prejuízo. Ela quebrou uma coisa no pedal, mas dá para consertar rápido. A polícia foi chamada e minutos depois chegou ao local. Fez buscas na região, mas não conseguiu encontrar o suspeito. Para surpresa dos militares, no momento em que o dono da moto fazia o registro do boletim de ocorrência na delegacia, outras pessoas apareceram e disseram que tinham sido vítimas de assalto. Para surpresa dos policiais, o ladrão tinha as mesmas características do homem que tentou roubar a moto e teria cometido outros três assaltos antes de vir à pizzaria. As buscas pelo ladrão continuam. Apesar dos riscos que ocorreu, o motoboy não se arrepende de ter reagido. É, podia ter me baleado. Na hora, só o sangue quente, porque pegar o cara e regaçar o cara todo, isso aí, enfim. Depois do susto de quase ter levado um tiro e ter perdido a vida e a moto, o entregador disse que aprendeu a lição. A moto agora é segura e não te furto alguma coisa para tentar não passar pistas abertas.